Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Quando Jesus saiu a caminhar Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Tu conheces os mandamentos Não matarás Não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás falso testemunho Não prejudicarás ninguém Honra teu pai e tua mãe Ele respondeu Mestre, tudo isso tenho observado Desde a minha juventude Jesus olhou para ele Com amor e disse Só uma coisa te falta Vai e vende tudo o que tens E dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue Mas quando ele ouviu isso Ficou abatido e foi embora Cheio de tristeza Porque era muito rico Jesus então olhou ao redor E disse aos discípulos Como é difícil para os ricos Entrar no reino de Deus Os discípulos se admiravam Com estas palavras Mas ele disse de novo Meus filhos Como é difícil Entrar no reino de Deus É mais fácil um camelo Passar pelo buraco de uma agulha Do que um rico Entrar no reino de Deus Eles ficaram muito espantados Ao ouvirem isso E perguntavam uns aos outros Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens isso é impossível Mas não para Deus Para Deus tudo é possível Pedro então começou a dizer Eis que nós deixamos tudo E te seguimos Respondeu Jesus Em verdade Em verdade vos digo Quem tiver deixado casa Irmãos Irmãs Mãe Pai Filhos Campos Por causa de mim Do evangelho Receberá Cem vezes mais Agora Durante esta vida Casa Irmãos Irmãs Mães Filhos e Campos Com perseguições E no mundo futuro A vida eterna Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meu irmão Minha irmã Vigésimo oitavo Domingo do tempo comum Mais um domingo Em que Os seus discípulos Estão caminhando E aparece Esse homem Lucas Fala que era um jovem Aqui fala que era um homem E que Faz uma pergunta Muito É Oportuna Para Jesus Bom mestre O que devo fazer Para ganhar a vida eterna Jesus Diz olha Só Deus é bom Mas para ganhar a vida eterna Tem que seguir os mandamentos E aí Jesus Elenca Né Ele diz olha Eu sempre sigo isso Desde a minha juventude Era uma Um bom religioso Uma pessoa que seguia As normas As regras De forma Muito Acentuada Era uma pessoa De Admiração Era uma boa pessoa Como eu disse Um bom religioso Tinha bons princípios Tanto que Jesus Fala aqui Jesus Olhou para ele Com amor Quer dizer Olha Isso aqui É um possível Discípulo Porque ele já Tem meio caminho andado Ele já segue Os mandamentos Agora Jesus Pede mais dele Dizendo olha Mas a gente Falta uma coisa Só uma Que você Venda tudo Seus bens Dê aos pobres Aí você vai ter O céu E depois vem Me segue E aí ele não conseguiu Fazer isso Porque ele era Apegado Era muito rico Era um bom Religioso Mas Não era livre Não era livre Não era uma pessoa Ruim não Mas não era uma pessoa Livre Porque Os apegos Materiais Como deixar tudo Deus Não merece Tanto Nas entrelinhas É isso que a gente Entende Deus não merece Tanto Eu não vou deixar Tudo Os confortos Os meus Gostos Os meus Projetos Os meus Sonhos Os meus 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 Não Deus não merece Tanto E Jesus Diz Olha Que tristeza É muito difícil Um rico Entrar no céu É mais Fácil Se um cameiro Passar pelo fundo De uma agulha Do que Um rico Entrar No reino dos céus Por quê? Por causa dos apegos O problema não está na riqueza Está na pessoa Não é riqueza É os apegos A pessoa que é desapegada Ela consegue Existe ricos Assim desapegados Mas são raros Porque a tentação É grande De possuir De ter Alguma coisa E na verdade O que nós Precisamos realmente Ter é a graça De Deus Na nossa vida O restante Tudo passa Então Jesus Vai explicando Olha Essas coisas Podem ser Impossíveis Humanamente Mas aos olhos De Deus É possível Quer dizer É possível Ter alguém Que tenha riqueza E que abandone Tudo E nós Encontramos Muitas histórias Daqueles que Fizeram essa Experiência De não se Apegar Nos bens Materiais É isso que Jesus Está dizendo Quando nós Colocamos Os bens Materiais Como Os nossos Senhores Os nossos Deuses Aí está O grande Problema Não está Nos bens Materiais Nem No uso Deles Não Seria Uma hipocrisia Condenar Alguém Só porque Tem os bens Esse não É o discurso Da igreja Pode ser De alguns Grupos Mas não é O discurso Oficial Da igreja A igreja Não condena Ninguém Muito menos Alguém Que tenha Bens Materiais Agora A igreja Condena O que? Que o próprio Jesus Também condena Os apegos Quando eu Não sou Capaz De Transcender A dimensão Dos bens E ajudar Aqueles que Precisam Como se Eu Tivesse O poder De tudo E a gente Não tem Porque os Bens Estão aí A pessoa Passa E os Bens Ficam E pode Acontecer Que a pessoa Escolhendo Os bens Materiais Esquece De escolher A Deus Ou coloca Deus Em último Lugar Escolhendo As riquezas Materiais Então Então Que A gente Vai Aprendendo Isso E São Pedro Diz Olha Senhor Nós Te Seguimos Nós Deixamos Tudo Não Que eles Tinham Grandes Fortunas Mas Também Não Eram Os Miseráveis São Mateus Era um Deles Que tinha Muito Dinheiro Era um Cobrador De impostos Ele Fez A experiência De deixar Tudo São Pedro Dizia Que nós Vamos Ganhar Jesus Diz Ora Quem Que deixou Casa Irmãos Irmãs Mãe Pai Filhos Campos Por causa De mim Do evangelho Receberá Cem Vezes Mais Agora Durante Esta Vida Vai Receber O Que Casa Irmãos Irmãs Mães Filhos Campos Com Perseguições Então Não nos Iludamos Seguir A Jesus Cristo Tem O Seu Preço Aqui Não Está Dizendo Que Está Falando Só Daqueles Que deixam Tudo Fisicamente Não O que É Deixar Irmão Irmãs Mãe Pai Esposo Filhos Não É Abandonar Não É Deixar Para Seguir Outro Caminho Não É Não Colocar Em Primeiro Lugar Nada Nem A hierarquia Que precisa ser Meu irmão Irmã Na vida De todos É Deus E depois A família Não É A família Depois Deus Não Primeiro É Deus Depois A família Depois O trabalho Essa É a hierarquia Tem 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 Que fala Não Eu Estou Cuidando Da Minha Família Esquece De Colocar A sua Família Sob A proteção De Deus Deus Sempre Em Primeiro Lugar Em Tudo Na Nossa Vida Então Aqui É Não Preferir Não É Abandonar Não É Alguém Que Assume A vida Religiosa Ou Que Assume A vida Sacerdotal E Larga Tudo Não É Isso Que Jesus Está Dizendo Somente Não É Não Colocar Em Primeiro Lugar Desculpa De Não Trabalhar Na Igreja De Não Servir A Igreja Não Fazer Nada Pelo Reino De Deus Não Porque Estou Cuidando Da Minha Família Já Estou Fazendo Alguma Coisa Não Pera Deus Em Primeiro Lugar E Depois A Família Que É A Missão De Cada Um De Nós Então É Isso Que Jesus Está Dizendo Quem Fizer Isso Vai Receber Também Família Irmãos Irmãs Pai Mãe E Ainda A Vida Eterna Mas Aqui Perseguição Quem Quiser Seguir A Vida De Jesus É Perseguido Não Tem Jeito De Uma Forma Ou De Outra Mesmo Que Seja Uma Perseguição Mais Velada Mas Sempre Tem Tem As Piadinhas Tem Muitas Vezes As Comparações As Piadas Principalmente Quando Alguém Assume Dar Testemunho Na Sua Casa Na Sua Família Sobre O Evangelho Testemunho Da Vida Pessoa Chega Talvez Num Almoço Festivo Já Chega Dizendo Olha o Carola Olha o Que Vive Só Na Igreja Que Vive Só Na Igreja Ainda Mais Aqueles Que Viram Agora Vamos Fazer Uma Oração Para Agradecer Esse Alimento Poncha Agora Agora Aqui Virou Uma Um culto Uma missa Então Meu irmão Meu irmão Testemunhar Na nossa Família Lembrando Sempre Nada Pode Antepor A Deus Nada Sempre Deus Porque Porque Te Garanto Meu irmão E Irmã Se A Sua Família Tiver Sobre Cuidado A Proteção De Deus Você Só Tem a Ganhar Com Isso Você Claro Que Vai Se Esforçar Para Cuidar Dela Zerar Por Ela Mas Você Não Vai Estar Sozinho Agora Quando Você Tenta Fazer Do Teu Jeito Da Sua Maneira Achando Que Você Está Fazendo O Melhor Para Sua Casa Para Sua Família Daí Você Perde Porque Você Não Pôs Na Proteção Verdadeira Aquilo Que Talvez Seja A Coisa Mais Importante Para Você Que É Sua Casa A Sua Família Então Não Se Esqueça Zele Para Sua Família Zele Para Sua Casa Colocando Deus Acima De Tudo E Todos Os Dias Entregando Nas Mãos Do Senhor A Sua Família Pedindo Para Que O Senhor possa Protegê-la Cuidar E Zelar De Cada Um Dos Membros Da Sua Casa Por Isso Nós Pedimos Que Deus Mais Uma vez Te Abençoe Abençoe Você Abençoe A Sua Casa Abençoe A Sua Família Abençoe Seus Sonhos Seus Projetos Mas Faça Sempre Confiando No Grande Amor De Deus Por Você Que O Senhor Te Abençoe Em Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Música